Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou reagir ao primeiro vídeo da minha sobrinha Ah, peraí, se eu vou botar aqui meu Facebook, eu já tava esquecendo E já ia se inscrever no canal dela, ó Ela era esse Gamer Play Então vamos vir ver aqui o primeiro vídeo dela Ah, e olha aqui Ela tem bastante vídeos Vamos ver o primeiro vídeo dela aqui, ó Roblox Lali Então bora pôr ele aqui Pronto, gente, eu vou botar ele aqui Ai, peraí que eu entrei em outro lugar Oi gente, tudo bem com vocês? Muito baixo Então, hoje vai ser um vídeo curtinho porque preciso fazer outras coisas Então Meu Deus, eu não tô escutando nada do que ela tá falando Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe o like A gente assistindo as notificações Porque vai ter novos vídeos Meu Deus, gente Não precisa ficar É... Abrindo o buraco que você pode passar sem ter que abrir Esse buraquinho Eu não... Gente, vocês estão conseguindo me escutar? Depois da gravação eu vou ver Então, vou ficar aqui escondidinha Então... Vou ficar escondidinha Não tô escondidinha Não tô escondidinha Um... Também, também, também Não sei Tá, eu tô entediado Aqui Olha ele que fofinho Tá aqui Meu Deus Sorte que agora você está falando mais alto nos vídeos Tá, eu só entendi O que você está vendo? Tá, eu só entendi É, Lola Gente, ela não fala nada Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Falei que ia ser curtinho Porque eu tenho outras coisas pra fazer, tá bom? Tchau Como é que esse foi o vídeo que marca que tem 10 minutos É que só vi 3 Tudo bem com vocês? Então, hoje vai ser um vídeo curtinho Porque eu preciso fazer outras coisas É o mesmo vídeo? Não Tá, gente, então esse foi o vídeo dela Porque ela gravou Achou que tinha parado o vídeo, mas não parou Tchau Tchau Tchau